A saúde das vacas é fundamental para a sua produtividade, pois vacas saudáveis e tranquilas produzem mais leite. No dia a dia da fazenda, perdemos muito tempo procurando as vacas que realmente precisam dos nossos cuidados, enquanto perturbamos aquelas que não precisam. Mesmo assim, somente encontramos as vacas doentes quando apresentam sinais clínicos e precisam de tratamento veterinário. Com o monitoramento pelo Sense Hub, você consegue localizar facilmente as vacas que precisam de cuidados em tempo real e com antecedência de até 3 dias dos sinais clínicos. A detecção precoce dos problemas de saúde, principalmente nos períodos de transição, reduz custos e levam as vacas a sua completa produtividade mais rapidamente. Com os alertas do sistema, você prioriza os atendimentos aos animais que mais precisam, otimizando e muito a mão de obra disponível na fazenda. Milhares de fazendeiros no mundo inteiro já melhoraram a sua produtividade, enquanto mantém as suas vacas felizes e saudáveis com o monitoramento. A produção de leite das vacas doentes cai drasticamente, enquanto os custos com tratamento médico e tempo dos funcionários aumentam. Combinando os dois, temos uma queda de lucratividade e esse é o problema que vamos ajudá-lo a resolver.